Eu sei que esse dia já passou, o dia do amigo, eu sei que meu cabelo tá horrível, não discute sobre o meu cabelo, eu sei que tá horrível, não precisa comentar nos comentários Mas olha, o que eu queria falar hoje é que, feliz dia do amigo, eu tô com um poncho porque eu tô morrendo de frio Mas o que importa mesmo é que, feliz dia do amigo, meio atrasado, era pra ter postado esse vídeo ontem Mas eu não sabia que ontem era dia do amigo, porque, primeiro, eu não sabia o que era o dia do amigo até descobrir com o grupo do Whats É, exatamente Segundo, eu não sabia que ontem era pra ser o dia do amigo, porque, mas é tipo uma variação da primeira coisa Então, feliz dia do amigo Então, se você tem um amigo, compartilha esse vídeo pra seus amigos, suas amigas, seus primos, suas primas, todo mundo É só compartilhar, é algo bem fácil Mas, se você não tem amigos, não tem problema, compartilha pra você mesmo, mesmo assim você tá dando um apoio para mim Valeu Compartilha esse vídeo pra toda a sua família Se inscreva Dá like Como sempre, né Comenta algo E não deixe de comentar como foi no vídeo passado Porque no vídeo passado, meu Deus Tipo, teve uma faixa onde todo mundo comentou Aí, cinco minutos depois Ninguém comentou mais Ninguém comentou mais nada Então, não faça igual o vídeo passado onde ninguém comentou Porque se você não comentar Já sabe Disparo de Nerf Essa arma é potente, pra falar a verdade Então, é Se inscreva, pelo amor de Deus Não era pra se inscrever Não, na hora de se inscrever Pelo amor de Deus Se inscreva Eu só queria que vocês comentassem Mas, mesmo assim Feliz dia do amigo Atrasado, obviamente Mas, vamos considerar que hoje é o dia do amigo E sim, eu tô andando voltas e voltas pela minha casa Mas, mesmo assim Tchau, galera Meu Deus, tá escuro aqui Tchau, tchau